Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil. Primeiramente, obrigado por todos aí que têm acompanhado o canal. Tô muito feliz, as coisas estão cada vez melhores e graças a vocês. Então, aproveita aí, dá seu like, curte, compartilha, faz a coisa nada toda aí pra que o canal continue crescendo cada vez mais, graças a Deus e a vocês. Bom galera, voltamos. Depois de muito tempo, voltei com o SFB Responde, um quadro que eu acho muito legal de fazer, só que devido à correria estava difícil. Mas agora eu voltei, estamos no SFB Responde 5 hoje. Esse aqui é o 5, o último que eu fiz foi o 4, galera, lá em 5 de junho de 2018. Que vergonha, hein? Bom, voltamos. Pra você que não conhece o SFB Responde, deixe um comentário aqui embaixo com uma pergunta. Se ela for uma das três mais curtidas, no próximo vídeo eu respondo ela. Beleza? Vamos lá? Vamos ver as perguntas que o pessoal fez lá em 2018. Nossa senhora, muita gente entrou, muita gente saiu do canal. As perguntas provavelmente nem são dos assuntos que estão atuais. Mas vamos dar uma olhada aqui e aí a gente já responde elas. Espero poder respondê-las. Se eu não souber, eu vou pedir que vocês respondam aqui nos comentários, me ajudem, deixem informação aí que essa comunidade, essa troca de ideias é bem bacana. Beleza? Vamos lá? Vamos falar aqui do SFB Responde número 4 e esse é o SFB Responde número 5. Valeu? Bom, vamos lá, moçada. Vamos dar uma olhada aqui, então. A primeira pergunta aqui no nosso vídeo 4, que teve mais likes, né? Que teve 20 likes, foi do Henrique Gomes. Felipe, o tamanho do Snap prejudica o desempenho da isca? Abraço. Bom, galera, o que eu posso dizer para vocês? Na minha experiência, o Snap pode prejudicar, sim, a isca, tá? Na verdade, não é tanto como prejudicar, mas pode alterar o trabalho da isca. Falando em iscas muito pequenas, por exemplo, aqui, eu estou... E nem é tão pequena, mas isso é bem comum, tá? A Magic Stick 70, ok? Se você utilizar um Snap muito grande, por exemplo, um Snap de 80 libras, 100 libras, ou um Snap muito comprido, ele pode, sim, alterar o trabalho da isca, pode pesar a isca, ok? É a mesma coisa que alterar uma garateia dessa. Se você botar uma garateia muito grande, vai pesar a isca, vai mudar o trabalho dela, ok? Então, nesse sentido, sim. Se você pegar uma outra isca, como a Ipom, que é uma isca Slow Floating, ou seja, quando você para ela, ela vagarosamente começa a subir, se você tiver com um Snap muito grande, não vai fazer esse trabalho. Ou, nesse caso, até pode ser bom. Se você quer que a isca fique parada ou afunde vagarosamente, você pode usar um Snap maior, mas ele pode, sim, afetar o trabalho da isca, tá? Se ele for muito grande. Então, o que eu acho interessante é você equilibrar. Por exemplo, uma isca dessa, você normalmente vai estar trabalhando com peixes medianos, então, você vai usar Snaps medianos, 20, 30, 40 libras, ok? Uma isca como essa aqui, claro, o que pode acontecer, galera, de você estar usando uma isca dessa aqui e bater um peixe maior, sem dúvida. Mas, normalmente, você procura equilibrar. Se você estiver utilizando um material 20 libras, 15 libras de linha, né, vara, vamos dizer, de 17 a 25, linhas de 12 a 30 libras, você vai utilizar o quê? Um Snap compatível, um Snap de 30, 40 libras, ok? 20 libras e assim por diante. Então, procure equilibrar o conjunto. Linha, carretilha, vara, Snap, líder e assim por diante. Beleza? Ah, se você for usar, por exemplo, iscas soft com gig head, alguma coisa nesse sentido, ó, Não tem tanto problema, tá bom? Eu até, em alguns casos, quando eu utilizo uma isca muito pequena, desse tipo, que a traíra, principalmente, coloca muito dentro da boca, eu até procuro usar um Snap maior, para que eu tenha um pouco mais de tamanho aqui, na parte antes do líder, tá? Então, é uma tática minha. Em alguns casos, eu até utilizo um Snap maior que eu tenho, principalmente até os mais compridos, para poder ganhar chance da traíra não morder o Snap, ou o líder, tá bom? É uma ideia aí, beleza? Próxima pergunta. Peixe vivo. Esse aqui é o Valmir. Faz muito tempo que o Valmir não comenta no canal. Isso aqui faz tempo, né? Felipão, qual a melhor técnica com iscas artificiais para pesca de traíra no frio, na sua opinião? Bom, estamos entrando no inverno agora, em 2019, né? Essa pergunta foi feita em 2018. Mas, o que eu acho muito interessante para pescaria de traíra no frio? O que eu gosto muito, e até vou deixar o link aqui embaixo, para vocês acompanharem, dois vídeos onde eu pesquei no frio traíra com iscas soft, tá? Eu tenho aqui, ó, uma caixinha da Camalesma, que tem todas as iscas da Camalesma para traíra. E a gente tem aqui, ó, por exemplo, Salamareca, que é uma isca fantástica para traíra. Tem aqui, ó, vou pegar uma cor mais escura para vocês verem, a Crazy Movie, ok? Uma isca também fantástica para pescar de fundo. Temos aqui, ó, Sheds, tá? Esse aqui é o Free Shed, uma isca também muito interessante para pesca de fundo. E também tem Grubes, ó, galera. Tá? Tail aqui, ó, Grubes com rabinho para pesca de traíra também. Black Bass, etc. Bom, o que que eu gosto desse tipo de isca, galera? É principalmente a questão do trabalho, ó. Bom, eu vou escar uma Salamareca aqui, ó, para vocês verem. Ó, passou aqui. É só garfiar. Normalmente eu uso 6 barra 0, tá, galera? 5 ou 6 barra 0 vai muito bem com ela. Então, galera, esse tipo de isca aqui para pescaria de fundo no inverno é muito bacana, tá? Você consegue fazer um trabalho bem lento, bem cadenciado no fundo e normalmente dá muito resultado, tá bom? Então a modalidade de fundo para pesca de traíra é o que eu mais gosto de usar no inverno, beleza? Bem lentinho, trabalho no fundo, uma vara 20 libras 6 pés para uma isca desse tamanho. Se for usar iscas menores, assim, ó, pode usar uma vara um pouco mais, menos parruda, né, de um power menor, 17, 15 libras, vai bem legal, tá bom? Aí você pode variar. Você pode utilizar bullet, ok? Você pode utilizar downshot, preso no snap ou preso no anzol. Quer ver? Uma montagem fica legal. Por exemplo, você coloca assim, ó. Tá ok? Fica muito bacana. Beleza? Então pescaria de fundo no inverno é o que eu mais gosto para traíra. E vou te falar, eu gosto muito de pescar no verão também, quando a traíra está bem ativa nessa modalidade, porque ela dá umas pancadas fortes e é bem bacana, ok? Próxima pergunta. Josival Souza teve 5 likes. Se a linha quebrar, pode emendar? Como é o nó? Bom, galera, pode sim, tá? Isso acontece às vezes, você tem um problema, estoura a linha lá com 10, 15 metros para fora da carretilha e aí você pensa, e agora? Não tem problema, galera. Se você conseguir recuperar essa linha, você pode dar um nó e dá para continuar pescando, ok? Fica um nozinho na linha, mas dá para mandar bala. Esse nó também é utilizado quando o pessoal faz cama, utiliza uma outra linha por baixo e precisa emendar. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu não sei o nome desse nó, mas está aqui, ó. Esse nó aqui é o que eu costumo utilizar para esse tipo de situação, tá? Você pode utilizar com linhas iguais, ou seja, se estourar, você pode emendar ela, ok? Então eu vou deixar esse link aqui dessa foto aqui nos comentários e aí vocês podem clicar e dar uma olhada, mas é bem simples, ó. É uma passada invertida, passa para cá, enrola, enrola aqui e passa por dentro do nó. Eu não sei se vocês entenderam, mas dá uma olhada aqui, ó. É bem tranquilo, já utilizei e fica bacana, tá? Já utilizei principalmente com cama, beleza? Então dá para unir sim, dá para recuperar na pescaria ali se precisar, você consegue usar, aí depois no futuro você troca essa linha. Beleza? Esse foi o SFB Responde, fiquei muito feliz de voltar a fazê-lo e deixe uma pergunta aqui embaixo se ela for uma das três mais curtidas. Na semana que vem ou na outra eu já respondo aí para vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Se curte o canal, se você gosta de participar aqui do canal, se inscreve, deixa seu like que a gente está cada vez superando barreiras aí, né? Crescendo mais. Graças a Deus já passamos 40 mil aí. Valeu? Obrigado, até mais e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho